O Rio de Janeiro Tapa de letra pra trás, olha o gol do Colorado Chute, travado pelo Gabriel Luiz Gustavo no rebote, o chute No travessão De novo a mão Mais uma vez, lançamento pro Luiz Gustavo Limpou a jogada, quem sabe agora com a perna direita Chutou direto pro gol, fez a defesa Tentou o giro pra cima, olha que boa bola Luiz Gustavo bateu Passa essa bola Vem com ela, camisa 15 Luiz Gustavo tentou o toque A bola escapa, pegou na entrada da área Olha a chance do Colorado Bateu pro gol, bateu a direita Mas sai jogando errado, sai na fogueira Luiz Gustavo foi esperto Foi mais ligeiro ali que o Wendel Colocou lá na velocidade Coloca no chão Juninho, trabalha a bola do Colorado Lançamento vem na esquerda Que bolão, vamos ver se chega Tchau, 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 tchau Nossa, passou por dois, bonito Passou por três Vem com ela, Luiz Gustavo Domina Luiz Gustavo Tenta fazer o giro ali na intermediária de ataque Tentou passar a abertura de bola na ponta direita Luiz Gustavo Jogada individual lá pelo lado direito Caiu, levantou, fica com ela Ultrapassagem do Cleverson Viva Viva Tenta fazer o ganho Foi a pedra de bola Daria Se inscreva no canal. 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 E aí